Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos E você guarda e morre aqui Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na verdade Só a velocidade Anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Quem pagou a minha cura Eu vim aqui só E se acaso não acuma Eu me lembro do meu mundo Na distância se perdi E mais de amor Que eu perdi Eu novamente Encontrar As ruas cercam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Eu não vou Eu prefiro as curvas Na estrada de Santos Onde eu tento esquecer O que eu perdi O que eu perdi E eu novamente E eu novamente Encontrar As curvas acabam E na estrada de Deus E na estrada de Santos Eu não vou mais passar E na estrada de Santos E na estrada de Santos E na estrada de Santos E na estrada de Santos